O Sistema Único de Saúde foi criado na Constituição de 1988 e faz parte de um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Atende 150 milhões de brasileiros. Atualmente, o SUS vive uma grave crise. Em 1980, a União respondia por 75% de todos os recursos investidos no Sistema Único de Saúde. Os estados contribuíam com cerca de 20% e os municípios com cerca de 5%. Hoje, o SUS se mantém com 45% dos recursos investidos pela União. Os estados contribuem com cerca de 25% e os restantes 30% vêm dos municípios. A União está cada vez mais transferindo responsabilidade para os estados e os municípios e cada vez mais reduzindo recursos no Sistema Único de Saúde. Precisamos mudar a questão do financiamento, precisamos que o governo federal se comprometa na ampliação desses recursos como forma de salvar o Sistema Único de Saúde, que, em última análise, é a defesa maior. É um planejamento de gestão que inclui gestão do que eu vou fazer, como eu vou fazer e quanto de recursos eu vou gastar. Se eu quero fazer um programa novo, eu tenho que buscar dinheiro novo. Nisso, a gente se preocupa com o seguinte, se eu defino um mínimo constitucional para a saúde, esse mínimo, como já acontece hoje, acontece até o presente momento, esse mínimo vira o máximo. É uma aberração matemática. Porque desde que a Emenda Constitucional 29 foi aprovada em 2000, até os dias de hoje, jamais se colocou um centavo na saúde, além do mínimo constitucional. As Santas Casas de Misericórdia fazem parte do SUS e também enfrentam a crise da saúde pública no país. Para apoiar as instituições na busca por mais recursos, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, se reuniu com representantes das entidades e organizações parceiras no Conselho Federal da OAB em Brasília. Lamáquia recebeu das mãos do presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Edson Rogatti, um documento com detalhes da situação e o pedido formal de apoio às entidades. A importância, a participação da OAB junto com a gente, a gente pode agora fazer um movimento nacional para mostrar à população brasileira a real situação financeira das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. As Santas Casas brasileiras respondem por 50% de todo o atendimento do Sistema Único de Saúde no país. Estão presentes em mais de 900 municípios. As instituições enfrentam a maior crise da história. 218 hospitais já foram fechados, 40 mil profissionais foram demitidos e 40% dos trabalhadores estão com salários atrasados. Hoje foi mencionado que as Santas Casas têm um déficit de R$ 21 bilhões e que elas têm um compromisso financeiro enorme. Tem diversas faltas e necessidades que não são suprimidas pelo poder público. Isso é um interesse de toda a sociedade. Então, a OAB hoje, ela presta um grande serviço quando se une a essas entidades na tentativa de discutir saídas para esse problema. Nós estamos ficando cada vez mais impotentes de dar o retorno para esse cidadão brasileiro naquilo que é mais importante para ele, que é a assistência à saúde e o acesso que ele tem aos tratamentos de saúde, à situação hospitalar que ele precisa em determinados momentos da vida. A proposta de emenda à Constituição, PEC 241, prevê teto de gastos do governo federal pelos próximos 20 anos e acaba com a vinculação de verbas do orçamento para as áreas da saúde e educação, o que representará a diminuição dos gastos da União nessas áreas. Hoje nós temos 17 milhões de pacientes hipertensos no país já fora do Sistema Único de Saúde. 12 milhões de diabéticos da mesma forma. 3 milhões e meio de obesos mórbidos sem acesso ao Sistema Único de Saúde. 218 hospitais sem fins lucrativos que são determinantes para o país. Mais de 50% de toda a assistência SUS no Brasil é realizada por essa rede de hospitais. 218 já fecharam. O que a gente fica pensando é se não teria uma alternativa de colocar nessa PEC 241 um parágrafo desvinculando a obrigatoriedade de crescer de acordo com o IPCA, os gastos com a saúde. Então, estaria liberado para poder aumentar mais e colocar os dinheiros necessários para a saúde. Não que o dinheiro fosse suficiente ou fosse um dinheiro vultoso, mas um dinheiro que pudesse minimizar as penuras que a gente vive hoje. No próximo dia 9 de agosto, o Conselho Federal da OAB vai realizar o ato à saúde na UTI. O objetivo é promover a discussão da realidade atual de funcionamento do SUS, acesso e financiamento, tendo como premissa a defesa da cidadania, propostas e encaminhamentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.